Leitura da Bíblia na Ordem Sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora a leitura do livro do profeta Jeremias, dia 20 de agosto. O livro do profeta Jeremias tem 52 capítulos e 1.364 versículos. Então, vamos ouvir o capítulo 1º do livro do profeta Jeremias. A Vocação e a Primeira Visão de Jeremias Palavra de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado. E lhe veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, dois pontos, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me, o Senhor, dois pontos, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca, olha, ponho-te neste dia, sobre as nações, e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Que é que vês, Jeremias? E eu disse, Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor, Dois pontos, Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, Dois pontos, Que é que vês? E eu disse, Vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, Do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor. E virão, e cada um por ao seu trono, a entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, Pois me deixaram a mim, e queimaram incenso a deuses estranhos, e se encurvaram diante das obras das suas mãos. Tu, pois, singe os teus lombos, e levanta-te, e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje, por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muros de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os seus príncipes, e contra os seus sacerdotes, e contra o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor para te livrar. Jeremias é enviado a Jerusalém para repreender pela sua rebelião. Jeremias, capítulo 2 E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, dois pontos. Vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo, dois pontos. Assim diz o Senhor, dois pontos. Esses dois pontos que eu falo, é para a gente respirar, e observar o que é que vem depois da frase, quando Deus fala com o profeta Jeremias. Então, continuando. Lembro-me de ti, da beneficência da tua mocidade, e do amor dos teus desposórios, quando andavas após mim no deserto, numa terra que se não semeava. Deus está mandando Jeremias falar a Judá, a nação de Judá. Então Israel era santidade para o Senhor, e era as primícias das suas novidades. Todos os que o devoravam eram tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Então Jeremias está recordando Judá, o reino sul, do que Deus fez por todo Israel durante a caminhada no deserto. Então seguindo, para quem está ouvindo entender um pouquinho, não dá para eu pregar e nem ensinar, porque eu estou gravando a Bíblia. Eu sempre digo que se eu fosse explicar versículo por versículo, não terminava nunca a gravação. Mas seguindo em frente, Deus está ordenando Jeremias falar a nação de Judá, o reino sul, porque o reino norte já havia ido cativo para a Síria. O rei da Síria já tinha invadido Samaria e levado o reino norte para a Síria. Agora é o reino sul, é Judá e Benjamin, que são duas tribos que restaram para o reino sul. Ouvi a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para se afastarem de mim, indo após a vaidade, tornando-se levianos. E não disseram, dois pontos, Onde está o Senhor que nos fez subir da terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra de ermos e de covas, por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra em que ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comer do seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizestes uma abominação. Os sacerdotes não disseram, dois pontos, quer dizer, os sacerdotes não disseram, dois pontos, Onde está o Senhor? E os que tratavam da lei, não me conheceram. E os pastores, prevaricaram contra mim. E os profetas, profetizaram por Baal, e andaram após o que é de nenhum proveito. Então isso estava sendo o procedimento de Israel quando entrou na terra prometida. Portanto, assim pleitearei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos pleitearei. Porquanto passai as ilhas de Kitim e Vede, e enviai a Kedar e a Tentai Bem, e vede se sucedeu coisa semelhante. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto não serem deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória pelo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, diz o Senhor. Porque o meu povo fez duas maldades. Dois pontos. A mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas rotas, que não retém as águas. Acaso é Israel um servo? Ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Os filhos de leão bramaram sobre ele e levantaram a sua voz, e puseram a sua terra em assolação. As suas cidades se queimaram, e ninguém habita nelas. Até os filhos de Nofa e de Táfines te quebraram o alto da cabeça. Porventura não procuras isso para ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guia pelo caminho? Agora, pois, que te importa a ti o caminho do Egito para beberes as águas desse or? E que te importa a ti o caminho da Assíria para beberes as águas do rio? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres o meu temor contigo, diz o Senhor Jeová dos exércitos. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompi as tuas algemas, dizias tu. Dois pontos. Nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Então, Deus está dizendo aqui que eles prometeram ser fiéis a Deus. No entanto, logo, logo, se tornaram idólatras. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompi as tuas algemas, dizias tu. Nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto e debaixo de toda a árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Então, assim estava Israel. Eu mesmo te plantei como vide excelente uma semente inteiramente fiel. Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada de vide estranha? Pelo que ainda que te laves com salitre e amontoes sabão a tua iniquidade estará gravada diante de mim, diz o Senhor Jeová. Como dizes logo, dois pontos não estou contaminado nem andei após os balins vê o teu caminho no vale conhece vê o teu caminho no vale conhece o que fizeste dromedária ligeira és que anda torcendo os seus caminhos jumenta montês acostumada ao deserto e que conforme o desejo da sua alma sorve o vento quem impediria quem impediria o seu encontro todos os que a buscarem não se cansarão no mês dela a acharão evita que o teu pé ande descalço e que a tua garganta tenha sede mas tu dizes dois pontos não há esperança não porque amo os estranhos e após eles andarei como fica confundido o ladrão quando o apanham assim se confundem os da casa de Israel eles os seus reis os seus príncipes os seus sacerdotes e os seus profetas que dizem ao pedaço de madeira tu és meu pai olha que triste Israel chegar a esse ponto e olha o profeta Jeremias ter que profetizar para eles profeta do passado era profeta mesmo era comprometido com Deus e não com homem algum ah se eu pudesse falar muito sobre esse texto mas não dá que Deus levante profetas como Jeremias ainda na terra então ele está dizendo que dizem ao pedaço de madeira tu és meu pai e a pedra tu me geraste porque me viraram as costas e não o rosto mas no tempo do seu aperto dirão levanta-te e livra-nos onde pois estão os teus deuses que fizeste para ti que se levantem se te podem livrar no tempo da tua tribulação porque os teus deuses ó Judá são tão numerosos como as tuas cidades que tristeza por que disputais comigo todos vós transgredistes contra mim diz o Senhor em vão castiguei os vossos filhos eles não aceitaram a correção a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor ó geração considerai vós a palavra do Senhor porventura tenho eu sido para Israel um deserto ou uma terra da mais espessa escuridão porque pois diz o meu povo dois pontos desligamos-nos de ti nunca mais a ti viremos porventura esquece-se a virgem dos seus enfeites ou a esposa dos seus sendais sendais quer dizer véu todavia o meu povo se esqueceu de mim por inumeráveis dias como ornamentas o teu caminho para buscares o amor de sorte que até as malignas ensinaste os teus caminhos até nas orlas das tuas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes e necessitados não cavei para o achar pois se vê em todas estas coisas quer dizer o pecado de Israel estava bem bem à vista não precisava procurar muito todos viam o que estava acontecendo e ainda dizes eu estou inocente certamente a sua ira se desviou de mim eis que entrarei em juízo contigo por quanto dizes dois pontos não pequei porque te desvias tanto mudando o teu caminho também do Egito serás envergonhada como foste envergonhada da Assíria também daqueles sairá com as mãos sobre a tua cabeça porque o Senhor rejeitou as tuas confianças e não prosperarás com elas capítulo 3 do livro do profeta Jeremias eles dizem dois pontos se um homem despedir sua mulher e ela se ausentar dele e se ajuntar a outro homem porventura tornará a ela mais não se poluiria de todo aquela terra ora tu te maculaste com muitos amantes mas ainda assim torna para mim diz o Senhor levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituístes levanta os olhos aos altos e vê onde não te prostituíste nos caminhos te assentavas para eles como o árabe no deserto assim manchaste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia pelo que foram tiradas as chuvas e não houve chuva tardia mas tu tens a testa de uma prostituta e não queres ter vergonha isso é o que Deus está falando para a nação de Judá ao menos desde agora não me invocarás dizendo dois pontos pai meu tu és o meu guia da minha mocidade conservará ele para sempre a sua ira ou aguardará continuamente eis que tens dito e feito coisas más e nelas permaneces Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa da redenção Israel e Judá são exortados a arrepender-se com a promessa de redenção disse mais o senhor nos dias do rei Josias viste o que fez a rebelde Israel ela foi-se a todo monte alto e debaixo de toda árvore verde e ali andou prostituindo-se e eu disse depois que fez tudo isto dois pontos volta para mim mas não voltou e viu isso a sua aleivosa irmã Judá e quando por causa de tudo isso por ter cometido adultério a rebelde Israel despedi e lhe dei o seu libelo de divórcio e vi que a aleivosa Judá sua irmã não temeu mas foi-se e também ela mesma se prostituiu porque o reino norte Israel já tinha sido levado cativo o reino norte para a Síria e Judá Deus deu mais aproximadamente 134 anos para Judá se arrepender mas não se arrependeu aí foi o rei da Babilônia Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou Judá para a Babilônia foi isso que aconteceu continuando a leitura e sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra porque adulterou com a pedra e com um pedaço de madeira e contudo nem por isto e contudo nem por tudo isso voltou para mim a sua aleivosa irmã Judá com sincero coração mas falsamente diz o Senhor e o Senhor e o Senhor me disse já a rebelde Israel justificou mais a sua alma do que a aleivosa Judá aleivosa quer dizer traiçoeira vai pois e apregou estas palavras para a banda do norte e dize volta ó rebelde Israel diz o Senhor e não farei cair a minha ira sobre vós porque benigno sou diz o Senhor e não conservarei para sempre a minha ira somente conhece a tua iniquidade somente reconhece a tua iniquidade que contra o Senhor teu Deus transgrediste e estendeste os teus caminhos aos estranhos debaixo de toda árvore verde e não deste ouvidos a minha voz diz o Senhor convertei-vos ó filhos rebeldes diz o Senhor porque eu vos desposarei e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma geração e vos levarei a Sião e vos darei pastores segundo meu coração que vos apacentem com ciência e com inteligência e sucederá que quando vos multiplicardes e frutificardes na terra naqueles dias diz o Senhor nunca mais se dirá dois pontos a arca do conserto do Senhor nem lhes virá o coração nem dela se lembrarão nem a visitarão e isso não se fará mais naquele tempo chamarão Jerusalém de trono do Senhor e todas as nações se ajuntarão a ela ao nome do Senhor a Jerusalém e nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno naqueles dias andará a casa de Judá como a casa de Israel e virão juntas da terra do norte para a terra que deem herança a vossos pais mas eu dizia dois pontos como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável a excelente herança dos exércitos das nações e eu disse dois pontos pai me chamarás e de mim te não desviarás deveras como a mulher se aparta aleivosamente do seu companheiro quer dizer traiçoeiramente do seu companheiro assim aleivosamente te ouveste comigo ó caso de Israel diz o Senhor nos lugares altos se ouviu uma voz pranto e súplicas dos filhos de Israel por quanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus voltai ó filhos rebeldes eu curarei as vossas rebeliões eis-nos aqui vimos a ti porque tu és o Senhor nosso Deus certamente em vão se confia nos outeiros e na multidão das montanhas deveras no Senhor nosso Deus estará a salvação de Israel porque a confusão devorou o trabalho de nossos pais desde a nossa mocidade as suas as suas ovelhas e as suas vacas e os seus filhos e as suas filhas jazemos na nossa vergonha e estamos cobertos da nossa confusão porque pecamos contra o Senhor nosso Deus nós e nossos pais desde a nossa mocidade até o dia de hoje e não demos ouvido a voz do Senhor nosso Deus Amém você terminou de ouvir os capítulos 1, 2 e 3 do livro do profeta Jeremias eu peço desculpas a você por algumas falhas nesta gravação eu sempre digo nesta gravação que nós estamos vivendo os dias da pandemia hoje são 24 de outubro de 2020 tenho feito essas gravações com algumas dificuldades convivendo com alguns problemas de saúde familiares problemas problemas familiares porque tivemos perda na nossa família perda preciosa há problema de enfermidade estou agora no dia de hoje com o esposo de uma sobrinha gravíssima no hospital foi atingido por uma bala no crânio está passando por momentos dificílimos gravíssimo o estado dele e outros problemas mais não estou justificando os meus erros estou dizendo o momento em que eu estou fazendo esta gravação porém Deus colocou no meu coração fazer a gravação da bíblia neste plano do dia 1º ao dia 31 de dezembro na ordem sequencial eu fiz esta tabela embora já tenha no meu site neuzabaldini.com três leituras da bíblia mas são leituras diferentes e esta leitura eu estou fazendo na ordem sequencial como a bíblia foi escrita e as leituras que tem no meu site também tem na ordem sequencial mas não está na tabela a que tem na tabela é da ordem cronológica se você visitar o meu site neuzabaldini.com e clicar em leitura da bíblia você vai ver que já tem lá três planos da leitura da bíblia e agora eu estou gravando dia por dia eu espero que você continue ouvindo a leitura da bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini as profecias de Jeremias são profundas eu terminei de ler o livro de Isaías também as profecias de Isaías eu tenho falado sempre que Deus está chamando homens e mulheres que sejam verdadeiros profetas pregadores da palavra da palavra pregadores da palavra homens e mulheres que estejam comprometidos com Deus e com a palavra que não tenham medo de falar a verdade nós não precisamos nós não devemos nos comprometer com homem algum não é pregar a palavra em algum lugar segundo o desejo de quem te convidou para pregar ou quem me convidou nós temos que pedir a Deus Senhor qual é a palavra que eu vou ministrar naquele local naquela igreja naquele culto para aquela pessoa e não falar segundo o nosso coração então nós estamos vivendo dias difíceis onde o evangelho está sendo pregado por alguns pregadores de maneira muito superficial a palavra de Deus Deus é amor mas Deus é justiça também Deus é misericórdia mas Deus é o juiz fiel então não adianta nós estamos na balança de Deus a balança tem dois pratos Deus é o justo juiz que eu e você tenhamos esse compromisso com Deus e com a sua palavra espero você na próxima gravação se assim você desejar um grande abraço muito obrigada por ouvir Neuza Baldini Deus te abençoe Tchau